Vocês já devem estar sabendo, a Fernanda Paisleme, arroba Fê Paisleme no Instagram, ela tá produzindo a própria série, quem escreveu e tá dirigindo é irmão dela, o Ale Paisleme, o meu arquidimigo. Quem acompanha a gente já deve conhecer nossa rivalidade, que na verdade é uma brincadeira, só pra gente manter, assim, o pique de amizade, a gente finge que se odeia um pouco. E tem gente que fica até preocupada, sério, eu achava que você gostava dele. Mas é sempre brincadeira, entendeu? A gente se xinga pra brincar. Eu sou de uma época que quanto mais você podia xingar aquela pessoa sem perder a amizade, mais amigo você é dela. Eu nasci e cresci em Taubaté, o último ano do colégio eu fiz na Califórnia, nos Estados Unidos, num programa de intercâmbio, dei muita sorte, fui pra Califórnia, podia ter ido pra outro lugar. Seria legal também, mas Califórnia é top 1, né, o melhor, todo mundo quer ir. Me formei lá no colégio e quando eu voltei fiz 6 meses de cursinho e entrei na faculdade. Vim pra São Paulo um dia antes do primeiro dia de aula, a primeira pessoa que eu conheci foi o Ale. Eu cheguei cedo na aula, ele também tinha chegado cedo. Acabou criando esse vínculo logo de cara, assim, a gente já começou a conversar. Os nossos gostos eram muito parecidos, os desenhos que a gente assistia, as nossas referências. Ele é ator, artista, eu sou criador audiovisual e artista, então a gente começou a criar junto instantaneamente, quase. Ele me apresentou todo mundo da escola de teatro e falou muito, muito bem de mim pra todo mundo. E isso escalou de várias maneiras e eu sou muito grato a ele. Mas eu não posso falar isso pra ele, então se alguém perguntar, a gente é arco inimigo e eu odeio aquele bicho, que ele é um lixo humano. Pode falar isso pra ele, pode até falar que eu mandei falar. Eu já tô aqui em São Paulo há 10 anos e são incontáveis projetos que a gente fez juntos, realmente incontáveis, são muitos, muitos. Eu convido muito ele, ele me convida muito e a gente tá sempre trabalhando junto em muita, muita coisa. E esse agora foi um sucesso à parte. No início do isolamento, ele já criou o QuarenteV, que a gente criou ali algumas peças, comédia, sátiras, brincando com esses tempos de quarentena. Depois de um tempo, ele maturou algumas ideias e ele criou esse projeto chamado Fake Live, que é a primeira série mobile, que você já deve ter ouvido falar. Ela tá disponível somente no IGTV da Fê Paisleme, arroba Fê Paisleme. E parte da linguagem é a tela do celular, como se a pessoa estivesse sempre sendo filmada pela câmera do celular, que o público vê, é a tela do celular do protagonista. E tem até um tipo de atuação que acontece ali atrás, né? Dependendo da velocidade que você mexe, como que você digita, o tipo de papel de parede que tem no fundo, aquilo transmite uma mensagem, as outras mensagens do WhatsApp. Um monte de informação que acaba criando a personalidade daquele personagem. E ele conseguiu, a gente tá conseguindo trazer isso pra realidade. São vários episódios, não sei se eu posso falar que a quantidade total deles já saíram alguns, mas o primeiro, todos eles, todos eles tiveram uma aceitação muito boa, mas o primeiro em especial, muita gente entrou em contato, muita gente mandou mensagem, falando que adorou. Inclusive, tem uma mensagem em particular, que é um herói particular, que eu acompanho desde que eu sou muito pequeno, e me inspirou a entrar pra carreira do audiovisual. Essa pessoa aqui, vê se você reconhece a voz dele, olha só. Que coisa genial, maravilhosa. Minha esposa me mostrou, falou, você já viu? Não, porque não. Ela me mostrou, até eu fiquei chocado com a inovação da linguagem, com a... Porque é isso, a nossa vida não é vista mais dessa maneira que a dramaturgia conta, né? Tela o tempo inteiro, tela, tela, tela. Então você tem aí uma linguagem, cara, revolucionária. Façam mais, ou não sei. É bom demais isso, cara. Muito, muito bom. Só queria te dizer isso, tá? Queridaça. Ai, Marcelo Adnê, cara. Marcelo Adnê. Eu comecei a assistir ele na época do 15 Minutos, na MTV, e aquilo pra mim foi revolucionário. O MTV foi revolucionário pra mente dos criadores. Eu acho que todos os criadores audiovisuais da minha geração foram influenciados pela MTV. E não foi só o Adnê, foi muita gente que mandou mensagem. Talvez eu coloque aqui na tela algumas dessas mensagens, alguns compilados, assim. Mas fui muito, 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 muito. Fico muito, muito feliz com isso. Vamos lá, eu tenho que ligar aqui pro Ale, que ele já tava esperando a meia hora. Tô aqui gravando há muito, muito tempo. Mas vamos lá. Participantes, convidar. Ale, invite. Yohoho! Qual que é a ideia aí dessa semana? Então, então. Valeu! Falou! Ale acabou de me passar aqui as ideias. E esse vai ser... Todo cartaz eu falo isso. Mas esse vai ser o melhor de todos até agora, viu? Dá pra pirar muito. Episódio dá pra pirar muito. Os efeitos especiais. Ai, tô muito animado. Bom, vamos ver como é que vai ficar. Vai acompanhando aí que vocês vão descobrir. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí